E olha só, gente, você já se arrependeu de fazer alguma compra online? Tem muita gente que não sabe como agir nesses casos e como pedir aí o estorno da compra. Para tirar as dúvidas, vamos acompanhar agora a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. As compras online são um conforto para os consumidores que querem adquirir um produto de forma fácil e rápida. Basta entrar no site, escolher o produto e clicar em comprar. Tudo isso pode ser feito no conforto do sofá da sua casa. Mas e quando o final dessa compra não é como esperado? É comum as histórias de produtos que vieram com defeito, mercadoria diferente da que foi anunciada pela loja, ou às vezes o produto nem chega ao consumidor. Edelide Carvalho é estudante e diz que já perdeu as contas de quantas vezes teve problemas em compras online. Tive vários problemas já, tanto quanto a compra e cancelar sem receber nenhuma modificação, quanto a receber o produto. E se demora muito receber, eu recebo produtos com defeito, danificado, mal embalado. Já tive vários problemas com essa questão já de compra online. Falando em compra que deu errado, Cauã Martins também é estudante e contou a clássica história de quem pede um produto online e recebe outro. Sim, é que não veio o produto. Ou se vem, vem um tijolo. É clássico. Bem clássico isso. Já para a estudante Nathalie Gabriele, o cenário até o momento foi outro. Ao contrário da Edelide e do Cauã, ela diz que nunca teve um contratempo com os sites e nem com as mercadorias adquiridas. Não, quem geralmente compra as coisas online não é só minha mãe e minha irmã, mas elas nunca disseram que teve algum problema, sempre vieram certinho. As compras online crescem a cada ano em diversos segmentos. E se você fez alguma compra e se arrependeu, é possível fazer o cancelamento, segundo o Código de Defesa do Consumidor. Mas é preciso ficar atento em quais situações há amparo da lei. O cancelamento da compra online pode ser realizado dentro do prazo de sete dias após ter realizado o pedido. Caso o produto venha com defeito ou o consumidor receba algo diferente do que pediu, é necessário entrar em contato com o fornecedor ou o fabricante para relatar o problema e solicitar a substituição ou devolução da mercadoria. O Código de Defesa do Consumidor ampara o comprador neste caso. Outra situação recorrente é o produto não chegar no prazo ou simplesmente o consumidor não receber o pedido. Neste caso, o advogado Alex Ramirez explica qual deve ser a conduta do cliente. Isso costuma acontecer, inclusive, aos finais de ano, porque a demanda aumenta, a substituição entrega também, os pedidos de substituição de produtos também aumentam. Via de regra, o consumidor que não recebeu o produto dentro do prazo avançado, do prazo combinado ou estabelecido ali na compra via internet, ele tem a possibilidade de entrar em contato com a fornecedora, ou seja, através da plataforma que ele adquiriu aquele produto, informar que não recebeu o produto, é importantíssimo que você faça isso através de um canal no qual você possa produzir uma prova de que você está entrando em contato com a fornecedora ou a fabricante e possa reclamar no futuro, caso não seja solucionado aquele problema, você prova que você entrou em contato e utilizou a mesma plataforma, o mecanismo que você utilizou para realizar a compra, você está utilizando também para realizar a reclamação, informando mais uma vez que você não recebeu o produto, ok? E um detalhe importante, quando esse produto chegar, você ainda pode exercer o direito de devolvê-lo sem qualquer prejuízo. Assim que o produto chegar, devolvê-lo, se valendo inclusive do direito de arrependimento, que detalhe, não precisa justificar, quando o consumidor recebe o produto e não gosta ou não quer mais, não deseja aquele produto adquirido, ele tem o direito de devolver o produto sem justificativo, ok? Esses problemas podem acontecer, e caso o comprador não queira fazer a substituição do produto, é necessário pedir o reembolso. Mas todas as empresas fornecem esse direito? Alex destaca como funciona o pedido para estornar a compra online. A partir do momento que o Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito ao arrependimento, quando você exerce esse direito seu, se você pagou pelo produto, seja lá através de uma transação, através de um cartão, à vista, ou parcelado, a empresa, claro, existem protocolos a serem seguidos aí, eles também têm o direito deles, mas certamente que a empresa deve ressarcir o consumidor dentro daquela mesma modalidade que ele utilizou para comprar o produto. Ou seja, se comprou o produto parcelado, mas foi feito o crédito total no cartão de crédito, a empresa deve ressarcir o valor total que foi pago pelo consumidor.